Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, aqui está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, o vídeo de hoje é um DIY. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Estou muito feliz, gente, porque amanhã é o chá de panela da minha irmã. Então, minha irmã vai se casar. Estou apertada, gente. Agora eu preciso perder peso, né? Preciso emagrecer para o casamento da minha irmã. A gente sempre está precisando de um motivo, né? Então, aí ela vai se casar. Amanhã é um chá de panela e eu vou fazer para ela um kitzinho de mesa posta, sabe? Com suplá, capinha do suplá, guardanapo, porta guardanapo. E quero compartilhar com vocês tudinho, tá? O passo a passo de fazer esse suplá, os portas guardanapo, tá? Quero compartilhar aí com vocês. Convido você que não é inscrito no canal para se inscrever. Deixe um joinha aí para a gente se você gostar desse tipo de vídeo. E vamos lá para mais esse vídeo. Aqui. Eu acendi a luz aqui, gente, porque estava meio escuro. Por conta que o tempo está tampado, sabe? Está fechado. Agora é bem de manhãzinha e o tempo está fechado. Aí aqui eu comprei as flores para fazer o porta guardanapo. Se eu conseguir abrir aqui com uma mão só. Ela gosta muito de vermelho. Então, vou fazer vermelho para ela porque é aí a cor que ela mais gosta, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês as florezinhas que eu comprei para fazer os porta guardanapo. É bem simplesinho, tá, gente? Mas vai ficar bem charmosinho, porque eu não tenho aí essas técnicas de fazer, né? É a gente vai adaptando. Aí comprei aqui o tecido. Esse aqui é o tecido. Esse aqui é o tecido para fazer as capinhas de suplá. Vermelho com branco. E... Ó, ó. Tem um... Coisa de um bombom ali, um saquinho de um bombom. E branco para fazer o guardanapo. E comprei aqui também a madeirinha, né? Para fazer o suplá. Serão seis peças. Aí tá aqui. De MDF, né? A... A basezinha. E aí comprei também essa palavrinha aqui junto lá, sabe? Essa palavrinha aqui, ó. Gratidão. Aí eu quero fazer depois... Quando a gente for trocar aqui a decoração de Natal. Quero fazer um DIY com ela. E... Aí eu mostro para vocês, tá? Aí como eu não sei se eu vou voltar lá, né? Por perto dessa loja de MDF. Até... Janeiro. Porque como vocês sabem, agora é o final de ano para mim. É muito corrido. Eu não tenho tempo de sair, né? Aí eu já comprei. Porque caso eu não tenha tempo de voltar lá, né? Em janeiro dá para mim fazer esse DIY aqui com vocês. Mas olha que linda essa letra. Essa palavrinha, né? Gratidão. Achei linda. Então aí... Eu já vou guardar ela. Porque em janeiro a gente já faz o DIY com ela. Então esse aqui são os materiais, tá? Aqui o tecido. A... A base. E as florezinhas para a gente... Fazer o... O porta-guardanap, né? Eu paguei R$17,50 nesse arranjo de flor aqui. Ele vem com sete flores. Então vai dar, hein? Para poder fazer aí os seis porta-guardanapos. Agora eu vou aqui já cortar o tecido, né? Para eu ter para cortar o tecido... Essa aqui é a base. E quando eu fui fazer os meus... A gente fez essa base maior aqui, tá vendo? De papelão, um molde de papelão. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o tamanho do tecido que eu preciso cortar. Como que a gente fez? A gente colocou uma caneta. Mediu, né? Aqui. E colocou aqui essa margem aqui, maior. Que eu acredito que aqui tem uns três centímetros a mais. Colocamos uma caneta aqui no centro com um fiozinho, né? Amarrado em outra caneta. Com aí o tamanho do centro até aqui. E fizemos o giro, tá? Com a caneta em pézinha. E aí ficou redondinho. E aí é esse molde aí que eu uso para poder cortar os meus suplazes, tá bom? Vou começar a cortar aqui agora. Mesmo que eu não veja o pôr do sol, permanecerei em teu altar. Mesmo que eu só veja a escuridão, não vou desistir, Senhor. Pronto, gente. Já estiquei aqui o tecido do avesso, né? Coloquei aqui a base que eu vou riscar. E agora eu vou riscar. Deixa eu abrir um parêntese aqui para falar dessa caneta linda. Gente, olha que linda. Ela foi encapada aqui com fita de flor, sabe? E feita de crochê. Olha só que linda. Uma irmã lá da igreja que fez a pedido da nossa líder, pastora Kelly, líder de senhoras. E ela fez um kitzinho tão lindo, gente, para nos presentear, sabe? Todas as mulheres no último culto de senhoras do ano. Ai, foi tão lindo. Pastora Kelly tem um cuidado tão lindo com as senhoras, sabe? Ela é a nossa líder. Eu achei linda demais. Aí veio essa caneta linda que eu já estou usando muito. Uma caderneta, um bloquinho de anotações, um recadinho. Nossa, um carinho, gente. Pensa que lindo. Aí, vou mostrar aqui para vocês. Que gracinha do cuidado da pastora Kelly com a gente, né? Com as senhoras. Muito lindo. Deus abençoe muito. Então, gente, agora eu vou riscar. Aqui estou usando esse pedacinho da orelha dele. Está vendo que nem tem a estampa? Porque não tem problema que isso aqui vai ser onde vai pregar o elástico, tá? Então, vai ficar por dentro e vai levar para o elástico e não vai ver esse pedaço. Vai ficar imotido, sabe? Então, aqui já tem a primeira peça riscada. Está vendo? Agora eu vou riscar a segunda e assim por diante até chegar na sexta peça, né? Não vou desistir, Senhor. Oh, não. Mesmo que as provas venham, mesmo que digam Que eu não vou conseguir vencer Elevo os meus pensamentos e chamo por você Vem, Senhor, cuidar de mim Quero sentir Tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Quero sentir Tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Prontinho Tá riscado já Aqui De lá também tá Aqui, ó A outra parte, né? Já tá riscado os seis Agora eu vou vir aqui com a tesoura Cortando Deixando os círculos, né? As circunferências aqui No ponto da gente levar para costurar Mesmo que eu não veja o pôr do sol Permanecerei em Teu altar Mesmo que eu só veja escuridão Não vou desistir, Senhor Oh, não Sei que eu sou especial pra Ti Os Teus olhos sempre estão em mim Por isso minha vida Te entreguei Não vou desistir, Senhor Oh, não Mesmo que as provas venham Mesmo que digam Que eu não vou conseguir vencer Elevo os meus pensamentos E chamo por você Vem, Senhor, cuidar de mim Quero sentir Tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Quero sentir Tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Quero sentir Tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Oh, não Não, não Terminei de cortar o da minha irmã Gente, e aí eu já vou aproveitar que eu tô com a mão na massa, né? Que eu já tô fazendo dela E vou cortar esse aqui pra mim Eu tenho esse tecido ali já tem um tempo Só porque eu não tive tempo, sabe? De fazer Então vou cortar agora Ele E já fazer os meus também Porque eu tô com só duas capas pra suplar Só de duas estampas Então Eu já vou fazer aqui agora Cortar esse azul Ele é um cinza, tá? Tem um fundo cinza E tem essas flores aqui Meio Marsala com azul Eu acho uma estampa muito bonita E ele é um tecido grande Eu acho Que vai sobrar E se sobrar Depois eu vejo, né? Quando der uma folguinha lá nas costuras, né? Chegar janeiro Que eu vou ter aí Uma folga na costura Porque as confecções param, né? Aí eu vou ver o que dá pra fazer Com Esse tecido Ele é muito bonito Muito bonito Tá guardado ali já tem um tempo Então Por falta de tempo Que eu não Não mexo nele ainda Então já vou aproveitar Que eu tô fazendo dela E já vou cortar esse aqui também pra mim Música Música Se inscreva no canal Eu fiz um tecido azul caneta pra fazer o guardanapo pra ele E cortei também desse aqui Eu acho que vocês já viram essa estampa Eu usando suplar com essa estampa aqui, né? Só que eu só tenho um Eu fiz pra minha prima E uma encomenda que ela fez pra mim Desse tecido aqui Só que na hora que eu fui cortar Eu não lembro o que aconteceu Eu sei que rasgou um pedaço assim, sabe? Dele E aí não deu pra mim Enviar ele pra ela, né? Danificou a peça Eu tive que cortar a outra Aí eu fiz uma costurinha assim Consertei como ela é estampada Não dá nem pra ver E ia ficar por deba Então eu fiquei com apenas Uma, né? Só uma Aí eu cortei agora Que ainda tinha do tecido ali Cortei mais Cinco pra fazer o joguinho, né? Então agora dá pra usar ele com a família toda Porque eu só tinha uma peça Então quando eu montava a mesinha só pra mim, né? Tomar o café antes das crianças Aí eu usava ele Não usava pra família toda Porque não tinha peças o suficiente Era só uma Então eu vou fazer aqui Três kitzinhos Hoje E agora vamos costurar, né? Eu tenho aqui, gente O elástico Meu elástico é grosso, tá vendo? E eu vou cortar ele Eu vou fazer a parte dele ao meio, tá? Ele é preto Não tem problema Igual eu vou usar aqui nesse vermelho Porque ele embute, né? E a gente rebate Ele fica bem escondidinho Não vê o elástico Então não tem problema Eu vou usar esse elástico preto Eu não vou usar branco Porque eu não tenho branco Eu só tenho esse preto Como ele é muito grosso Eu vou partir ao meio E a gente já vai pra máquina Pra poder costurar Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on halt Perception's stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we fall? It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when there's things on your mind Or I'll consider it a crime Communication aside We'll all just fight till we die Is this an argument Or just a start of it Either way I don't wanna be a part of it Can I just get some space I don't have the heart for this Para pregar o zíper O elástico A gente vai fazer assim Do lado do avesso A linha é clara Porque não tem problema, tá? E vamos fazer assim Começar A agulha começou lá Firmou o zíper O elástico Aí eu vou Esticando ele E costurando, tá? Na borda Vou esticando Costurando Quando eu terminar aqui Aí eu vou Rebater ele Lá Na reta, tá? E aí vai ficar Aparecendo só essa parte Aqui de cima Tá bom? Então Vamos lá Colocar esse elástico Aqui E aí vai ficar As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Eu vou voltar pro service de novo Ai eu troco o pé da maquina Pra poder voltar Pra fazer O serviço que eu tava fazendo que é pregar a zipper Ai gente, tá aqui ó O zipper Gente, eu tô encolcada com o zipper, né Tá aqui o elástico Eu vou dobrar o elástico aqui E vou Rebater, tá? Vou fazer com a linha Off mesmo Porque vai ficar aqui Embutidinho E aí eu vou rebater Dobro o elástico E vou costurar, vou esticando Aí nem vai ver a costurinha Depois de já ser estampado, né? Então, ó Vou fazer assim Por todo ele, tá? E nos demais também Tá bom? Música Agora vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Na... Na basezinha, né? E aqui, ó Ele passa pra dentro E encaixa perfeitamente, tá? Aí, que legal que fica Que gracinha Colocar com uma louça branca, né? Vai ficar show de bola E aí, atrás ele fica Assim Tá vendo? Assentadinho Olha que legal Bom que dá pra usar desse lado E do outro lado também Ele tem uma estampazinha mais suave Vamos virar Pra vocês verem aqui E se Se o suplá de vocês Do outro lado Tiver uma cor Que dá pra usar também Sem ser É... Dupla face Dá pra usar tranquilamente Esse aqui Ele não é dupla face Mas A estampa dele de branco Passa suavemente pra baixo aqui E dá pra usar também Eu não sei como que tá aí pra vocês Mas Aqui pra mim Ele fica um vermelho E passa bem de leve A estampa Do outro lado Não sei se dá pra vocês Verem aí na câmera Mas passa bem de leve Fica assim Uma estampazinha bem suave E aqui do lado de trás Fica com a beiradinha A mostra Mas essa parte aqui Vai ficar aqui ó Pra mesa Tá vendo? Não tem problema nenhum Porque ninguém vai ver ela Ela fica embutida A prataria vem por cima E dá pra usar No lado vermelho Quanto Do lado Mais estampado Tá bom? Vou fazer nos demais Aqui agora Gente Vou fazer aqui agora Os porta guardanapos Vou empurrar eles aqui A florzinha né Vou cortar Vou cortar aqui Vou cortar aqui Seis rosas Pra gente poder Fazer Vou cortar as outras Depois Vou fazer um agora Pra mostrar pra vocês Depois eu faço os outros Tá? Aí Levantei ele aqui Ao máximo Que deu Tá? E Abri né? Ahn Abri ao máximo Levantei o máximo Tentei levantar mais E Desfiz a flor Agora eu vou Devolver a flor aqui Aí É isso aqui mesmo Olha que lindo Agora eu vou colocar Vou fixar com cola quente Na argola Como elas são de acrílico Não tem como Eu furar elas Aí eu vou Envolver ela aqui Com o alicate E prender com cola quente Tá? Vou cortar aqui um pouquinho mais E Aí prender né? Dobrei Aí agora eu vou Envolver aqui Com uma fita Vou usar essa fita verde aqui Porque combina com Com as folhagens né? Bom seria se eu tivesse a branca Mas como eu não tenho a branca aqui E não vou sair pra comprar agora Eu vou colocar Só essa Mesma tá? Vou colar aqui com cola quente E vou envolver Só um pedacinho aqui Pra fixar Tá bom? Sondas meu coração Sabes o que tenho em mim Quando deito e me levanto Comigo sempre estás Meu fiel amigo Meu fiel amigo Posso tudo em ti, Senhor Coloco meus anseios em tuas mãos Vem, Senhor, me proteger Guardar meu coração Dos dias maus Dos dias maus Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto De amor Protege E livra Olha só, gente Que lindeza Que ficou Olha só pra esse porta guardanapo Que encanto, gente Fiquei apaixonada Aí Vamos colocar aqui no guardanapo Pra gente ver Pra ela te pertence, Senhor Minha casa Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto De amor Protege Aqui, gente Que lindo que ficou isso Olha se isso não ficou Demais Ai, gente, tá lindo, não tá? Olha só Coloca aí Coloca aí a prataria branca Gente Mas isso ficou lindo demais Dá conta? Tô apaixonada nisso Me dizer o que foi Que vocês acharam, tá? Agora Vamos lá Cortar as outras, né? Pra gente poder Fazer os outros Aí já fiz uma Vamos tirar aqui Agora já tem três Quatro Cinco Seis Sobrou Uma rosa Pois ela te pertence, Senhor Senhor Mostro tudo em ti, Senhor Coloco meus anseios em tuas mãos Vem, Senhor Me proteger Guarda meu coração Dos dias maus Dos dias maus Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto de amor Protege E livra Pois toda ela te pertence, Senhor Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto de amor Protege E livra Pois ela te pertence, Senhor E mesmo que venham os maus dias O temporal Tente nos abater Não vamos nos desviar Dos teus caminhos Vamos até o fim Até chegar ao céu Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto de amor Protege Protege E livra Prontinho, gente Aqui estão essas lindezas Aqui tem cinco E aqui está a outra Agora vou montar ali na mesa pra vocês verem, tá? Que belezura Ela te pertence, Senhor Minha casa Minha família Guarda debaixo do teu manto de amor Protege E livra Pois ela te pertence, Senhor Senhor Eu e minha casa Servimos ao Senhor Então, gente Ficou assim Coloquei aqui na minha mesa, né? Só pra mostrar pra vocês E olha só que lindo que ficou Gente Achei que ficou muito lindo Hum Um charme que só Aí a florzinha que sobrou Eu coloquei aqui em cima Dessa garrafinha aqui Toda charmosa E olha só Que lindo que ficou Hum Como eu não tenho prato rasos pra todos Aí eu coloquei fundo E raso ali Mas eu vou montar aqui junto O raso e o fundo Pra vocês verem como que fica legal Quer ver? Gente do céu Eu amei esses Essa composição Tenho certeza que ela vai amar também Olha só que legal Nem vou colocar talher, não Porque é só mesmo uma demonstração Pra vocês verem Olha só que lindo que ficou Ai, tomara que ela goste Que ela goste bastante Porque foi feito com muito carinho Gente, essa aqui é a composição azul Tá? Montei só um prato aqui Pra vocês verem Tá bom? Olha só Que lindo Que ficou Esse azul Também Eu não tinha rosa azul Pra fazer aqui o porta guardanapo azul Né? Então usei essa fita Acho que ficou bem legal também Ficou diferente, né? E aí ficou assim Tá? O suplá azul Com o prato branco, né? E o guardanapo azul canino Me diz aí o que vocês acharam Aqui a outra opção Que eu fiz Pra completar o que eu já tinha Né? Que eu já tinha um E olha só aqui Que legal Coloquei aqui com esse guardanapo Rosinha Com esse porta guardanapo aqui Que eu já tinha também E ficou bem bonitinho, né? Gostei Muito Olha só que gracinha Amei Me diz aí Qual que vocês mais gostaram Eu amei Apaixonei Pelo vermelho E da minha irmã Achei demais, gente Então, gente Terminei aqui De fazer, né? Os joguinhos de suplá De capinha de suplá Pra minha irmã Aproveitei e fez pra mim também Gente, tô apaixonada Acho que ficou muito lindo Muito lindo mesmo Tenho certeza que ela vai amar Porque eu fiquei apaixonada Eu torno muito pra que ela goste, né? Foi feito com muito carinho Então, gente Muito obrigada vocês pela companhia, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês Fiquem com Deus Tchau E até o próximo vídeo